Música Day in, day out It's the same road we're walking down Same time, same time Day in, day out Step an eye with the plants in the snow And when it crossed the other ways were condemned Break up like the footsteps of the road Now, like you wait Now like you wait E graças a Deus o povo já tem mais consciência Tudo que tem na cidade vai depender E o águio vai lá na roça Aí eles falam, o cara é madeira, é matuta, é galipira, é capilhau, é xixi Tudo, tudo tem O águio é machista, é todo maluco E vamos que vamos, hein O águio é chupa, tá? Falou, Braga Esse facão é pra fazer mais peso? Fazer mais peso A D20 Quem falou que você não tem a D20? Tem sim, a D20 de água, 20 litros Tem uma foto que pagou fazendo fundo musical ali E é show, meu amigo Aquela torre que tá lá no fundo, daqui lá dá uns 3km Essa torre no meio da tela aí, ó Ela sumiu, no zoom aqui ela aparece Vou fazer esse vídeozinho pra mostrar pra vocês E vocês vão agar de ser De ser engomadinho Acha que tudo cai do céu, nada cai do céu Se não tiver alguém pra plantar, limpar, cuidar Como que vai chegar a ter nas grandes centros de distribuição É disso que eu tô falando E vamos, que vamos mudar aqui Esse vídeo de hoje Acabou-se Eu não quero pai de melancia O machuixo tá perdendo o machuixo Esse machuixo aqui tá perdendo Não panhou por falta de Por quê? É meu irmão Era o chefe da colheita Mas vai voltar de novo Moço, é muito ruim fazer um trem desse Tem que falar de um irmão de gente que acidentou É ruim demais Eu não consegui fazer nada durante esses dias Pois é, galerinha, essa rocinha aqui simplesinha Que nem é um hidrante aqui Não chega nem ser um hidrante direito Que abo ainda tá colhendo ainda Só que o machuixo ali tá perdendo ali É ruim de ver as lavouras perdendo, né? Meu pai tá jogando Aqui já foi esses pontinhos brancos Não dá pra ver, mas Jogou um adubo ali Acho que é um Um adubozinho ali nas folhas Não, não, é um excessivo É o mesmo Um adubo Esse esquemado aqui Acho que foi lá Onde que a ureia pegou Quando jogou o adubo Fica os grãozinhos Tem a ureia misturada Ele deu essa amareada Porque choveu bastante É isso aí, meu povo É, mandar um salve aí pra toda a galera Que tá acompanhando o canal Izas, abençoa grandemente Esse vídeo que não vai ser editado Não vai ser feito nada Vai mandar do jeito que tá aqui Porque a intenção não é fazer É conseguir ganhar as horas E ganhar inscritos no canal A meta chegar a 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 E qual meu amigo E que já falou no outro vídeo O conteúdo é muito ruim pra manter As vezes pra conseguir horas e inscritos O conteúdo é muito ruim mesmo Eu gostei do comentário desse rapaz Ele fez o comentário na live Ele já comentou lá no outro vídeo Que eu postei lá Eu não consegui terminar o almoço Já falei em algumas lives Chegou um amigo meu Ele chegou barulhando, conversando E me desconcentrou Era pra mim ter mostrado Os arrozinho, o arrozão cozido Não gosto de falar em arrozinho Feijãozinho Abóbora Abóbora ficou um pouco mais salgada Na hora que chega uma pessoa De fora Quando você tá gravando alguma coisa Você dá aquela É a pé do foco, né Ai que pra você ver Tá bonito o quiabo Quando você pega uma bandejinha de quiabo Ah, o quiabo tá caro Planta, meu amigo Pra você ver Tenta plantar Um pezinho no seu quintal Se você tiver uma chacra Planta Porque é caro Quando chega lá na mesa É caro Mas isso dá um trabalho Isso aqui já perdeu Com cara aqui perdido Pra almoço Cozinhar no arroz É, esse milho aqui não deu não Eu ia falando Perdi, ó O que eu tava falando aqui Então Não é que é caro Porque Aqui da roça sai baratinho Mas quando chega lá na cidade Chega num preço absurdo Por quê? Transporta Polheta Freto pra levantar Nas grandes distribuidoras Então tudo chega lá mais caro um pouquinho Mas daqui da roça O preço é Não é compatível No Brasil O produtor rural não tem Incentivo nenhum pra plantar Ele só planta porque ele ama E não tem outra solução Se tivesse outra solução Não tinha mais alimento no Brasil A gente já tinha tudo caçado Outra solução Por que o povo vai pras grandes centros Morar nas grandes cidades Lá você trabalha numa empresa Quando é Quatro horas da tarde Acabou o serviço Você tomou banho E vai pra sua casa dormir Você não tá nem aí O patrão não O dono da empresa Ele tem que ir patrão 24 horas Se quebra um carro O motorista quebra o carro aqui Não, eu vou ficar de boas aqui Então se no Brasil Tivesse um incentivo O homem da roça plantar Isso aqui tava tudo plantado Isso aqui tava tudo plantado Um saco de adubo custa 300 reais 250 Um litro de veneno custa 250 Então se não tivesse tanto imposto No Brasil Tava produzindo mais E tudo tava mais fácil Mas não Eles preferem deixar o país Na miséria quebrado Derrotado Do que abrir uma linha de crédito Para um pequeno produtor Ou até mesmo para um grande Médio produtor rural Então é assim É a realidade nua e crua O sertão aqui Lavourinha do criado aqui Tô andando aqui no meio Aqui gravei pra vocês As lives Tá deixando a desejar Como já falei E vamos lá pra casa Tinha um pedo goiaba aqui É cheio de periquito aqui comendo Pelo goiaba forro Se tivesse um incentivo É claro que o camarada Ia plantar Ia investir mais né Mas o incentivo Não tem Fala cidadão Tá chegando um candango Vem casa Vai pelo candango Vem que me acelerou Olha que eu tava gravando o vídeo Agora já vou ser obrigado De encerrar o vídeo de novo Porque eu não vou pausar o vídeo Pra me gravar de novo Aqui é onde eu levanto o drone E eu vou mostrar pra vocês O pé de amora Aqui é uma bagunceira aqui Pé de Embocajá Pé de goiaba Vou terminar aqui Na sábado Eu amo essas frutinhas aqui Amora doce Tem um canal aí Que chama Amora doce Hum Que gostosura Amora doce Ah, 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 ah Ah, e essa é uma torre estabilidade Esse pé aqui Primeira colheita que ele tá produzindo Foca Foca, meu filho Foca Arroa, braga Você puxou lá da garganta Amora doce Não sei se tem um cantinho Pro nome de amora doce Mas eu vou fazer um Amora é doce Hum Hum Comi a fruta do pé O senhor gosta de andar de bota no pé Eu não tô nem andando Eu tô pisando Agora vamos descalço Ô, braga Eu vou andar de botina Por isso Que eu piso em qualquer lugar E não tenho medo de machucar Como diz o meu amigo E já Ele falava Cara pra ser Será que vem com a firma de cabeça pra baixo? Alô, vocês? Não tá focando É o brilho Fica demais Foca, filho Toma ela Vamos lá Vou encerrar por aqui As abacaxi Tudo aquilo que tava aqui Ah, tá meio surto Tá meio surto Mas não é que abacaxi Vou encerrar por aqui Fica com Deus todo Que vai ver esse vídeo aí Deus abençoe grandemente E tchau, obrigado E Deus abençoe grandemente Mesmo a vida de cada um Que vai ver o vídeo aí Tchau Tchau